Estou filmando Na verdade essa segurança é só se a máquina escapar Se ela não escapar, vai escapar não Tranquilo Vai sair um barulhão a câmera Vai sair um barulho de vento Tem hora que para o vento e depois continua Cadê a minha irmã? Estou para baixo já Eles perderam a altura porque eu não me lembro Aí faz uma diferença danada Em dia que está assim, nessa condição Vai em cima do teleférico Isso vai ficar uma beleza Aí a gente também tem a opção, João De pousar ali na rampa Ah não Quer pousar lá embaixo? Lá embaixo Vamos embora Aqui atrás tem uma parte que eu sou de 100 Opa! Subiu! Essas trancas são trans térmicas A gente aguda não está fora dela E quando a gente bate nela a gente sobe Olha a termalzinha ali no buraco A gente não chega lá, está vendo? Na sua frente aí tem uma termalzinha Aham É grandona Ela está louca Até a gente chegar lá a gente acaba perdendo muita altura E ela está subindo bem 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 E ela está subindo bem